Música No dia 7 de maio foi celebrada a festa da invenção em memória a data da descoberta da Santa Cruz de Cristo por Santa Helena na Basílica do Santo Sepulcro em Jerusalém. Um acontecimento que abriu caminho para a devoção de numerosas relíquias da Cruz Sagrada no mundo inteiro. Domingo 5 de maio, católicos cristãos celebraram o centenário da procissão da Santíssima Virgem no Monte Garmelo. Milhares de fiéis de toda a Terra Santa vieram à Aifa para acompanhar a imagem de Nossa Senhora até o mosteiro de Estela Mares. Há 135 anos falecia o fundador da congregação de Nossa Senhora de Sion, Padre Afonso Ratzbone. Uma celebração o recordou em Aincarém, nas colinas da Judéia. Páscoa, dia da memória para as vítimas do holocausto, dia da independência. Semanas intensas vividas em Jerusalém e em toda Israel, marcadas por alguns dos principais feriados religiosos e civis do ano. Momentos importantes para a memória do povo judeu. Perseguição e ódio Diante dos constantes ataques às minorias religiosas e étnicas, especialmente no Oriente Médio, o administrador apostólico do patriarcado latino de Jerusalém, Dom Perbatista Pizzabala, pede o fim da violência cometida em nome de Deus. A Vera Cruz ou Verdadeira Cruz, essa importante celebração na Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém, é única em todo o mundo. A festividade foi instituída depois da Reforma Litúrgica de 1969. São Rufino nos conta como se deu este encontro, como a rainha Santa Helena, por uma visão, veio a Jerusalém e identificou o lugar. As cruzes encontradas são três. Uma senhora nobre enferma é curada na terceira tentativa quando toca a cruz verdadeira. Outra linha da tradição refere a um homem morto que ressuscitou com a verdadeira cruz. É outro filone de tradição que fala, invece, de um morto que viene ressuscitado a contato com a verdadeira cruz. A devoção à relíquia nasceu a partir da descoberta da Santa Cruz em 327. De acordo com a história de São Rufino, a rainha Helena dividiu a cruz, enviou as partes para as várias igrejas principais da época, Constantinopla e Roma, onde se venera seus fragmentos. Uma parte, invece, la fece... Uma parte foi coberta em prata e permanece aqui. Nessa ocasião, diz a história de São Rufino, também foi encontrado a inscrição colocada acima da cruz nas três línguas, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Uma das partes preservadas em Jerusalém foi perdida depois da conquista da Cidade Santa por Saladino. Porém, muitos fragmentos e lascas haviam sido retirados nos anos seguintes após a descoberta, como testemunha, Cirilo de Jerusalém em suas catequeses. A madeira da cruz é agora distribuída por toda a terra em pequenos fragmentos. A missa solene é para refletir e meditar sobre o que é o mistério da cruz como instrumento de salvação, em que nos gloriamos e em que nós devemos gloriar. Questionou o padre Custódio durante a homilia. São Francisco nos diz que podemos nos gloriar quando carregamos a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vivemos pacientemente nossas enfermidades. Seguimos Jesus Cristo com todas as dificuldades próprias da vida cotidiana e o fazemos sabendo que assim estamos revivendo esse mistério de humilhação e abaixamento, mas também de exaltação e elevação que foi a cruz. No final da celebração, os fiéis em processão circularam por três vezes ao redor da edícula do Santo Sepulcro. Depois da bênção, veneraram a relíquia da Santa Cruz, sinal da esperança e instrumento de salvação. Uma mãe sempre reúne todos os seus filhos. Hoje tivemos um belo exemplo de como ainda hoje ela reúne todos, todos os cristãos da Terra Santa, de Belém e de todos os vilarejos da Palestina, da Galiléia e muitos países. Nós estamos em mais de 20 mil pessoas celebrando a nossa mãe. A tradicional procissão conhecida como Talat Adahá começou no centro de Haifa e seguiu em direção ao mosteiro do Estela Mares, no Monte Carmelo. Milhares de cristãos participaram deste evento popular cantando e exaltando, enquanto outros arrastavam o carro carregando a imagem da Virgem no Monte. A origem deste evento religioso remonta a 1919, quando a imagem da Virgem Maria foi devolvida ao mosteiro do Estela Mares no fim da Primeira Guerra Mundial, um caminho para os cristãos em Haifa expressarem sua gratidão à Virgem do Monte Carmelo por ter protegido a cidade durante a guerra. A Virgem é toda a minha vida e isso significa que eu lhe dou toda a minha vida, os meus filhos, meu esposo, meu lar e a minha família. E enquanto Deus me fortalecer, virei aqui todos os anos. Cada um com uma história comovente. Há quem fez um voto à Virgem Maria e caminhou alguns quilômetros, outros que andaram descalços na rua e outros que vestiram seus filhos com roupas da Virgem Maria. Eu estava paralisada e incapaz de andar e esperei que o hospital me colocasse de pé novamente. Mas a Virgem Maria me ajudou e hoje estou na procissão. Imagino que ela esteja caminhando ao meu lado. Sim, ela me ajudou a levantar de novo. No ano passado, participamos desta procissão e juramos que se nascesse uma filha, a vestiríamos com a roupa da Virgem. Viremos todos os anos na procissão mariana. Apesar de todos os apelos para boicotar esse tradicional encontro, os cristãos da Terra Santa confirmaram com uma presença numerosa o seu carinho para com a Mãe de Deus, venerada pelos habitantes de Haifa e a quem eles estão ligados há 100 anos. Nas colinas da Judéia, a cerca de 8 quilômetros de Jerusalém, na cidade de Incarem, lugar da visita de Maria Isabel e do nascimento de João Batista, está o ramo masculino e feminino da congregação de Nossa Senhora de Sion. Seus fundadores são dois irmãos, Padre Teodoro e Padre Afonso Ratisboni. Teodoro lentamente foi descobrindo a fé cristã, de um contexto praticamente cristão onde conviveu e estudou. Afonso Maria foi num ato, mais ou menos, uma experiência de Deus bastante rápida. Nós nascemos da experiência do Afonso Ratisboni, da revelação de Maria a ele, no dia 20 de janeiro de 1842, e Sion é o nome bíblico de Jerusalém. O Padre Teodoro, para ajudar o Padre Afonso a escolher um nome para a congregação, abriu a Bíblia e encontrou o nome Sion. Este explica a ligação profunda que a nossa congregação tem com o povo de Israel. Além da Terra Santa, a congregação está presente na América, África, Europa, Ásia e Oceania e cumpre nesses lugares um importante papel. Então nós estamos hoje em colégios, em muitas paróquias, temos cursos ligados à formação intelectual acadêmica, no centro de universidades também. Portanto, onde estamos atuando, a ideia da primeira catequese, a última teologia, é sensibilizar o mundo cristão das suas próprias origens, da sua base, que é judaica. A congregação tem duas celebrações importantes. No 20 de janeiro, foi o dia em que Alfonso Ratisboni teve essa revelação de Maria em uma igreja de Roma, em São André de Lé Frate. 20 de janeiro foi o dia em que Alfonso Ratisboni teve uma revelação de Maria em uma igreja de Santo André, em Roma. Foi neste dia que ele compreendeu com este encontro com Nossa Senhora este grande mistério da fé em Jesus Cristo, pois ele era judeu. Já em 6 de maio é o dia da sua morte. E ele disse, eu vou morrer com a mesma idade de Maria. E quando lhe perguntaram com que idade Maria morreu, ele respondeu, Então, quando eu morrer, vocês saberão. Quando lhe perguntaram como vocês sabem a qual idade Maria morreu, ele disse, E bem, quando eu morrer, vocês o saberem. Nesta celebração de maio, os religiosos se reuniram na capela de Nossa Senhora de Sion e na ocasião, um brasileiro recebeu os ministérios de leitor e acólito. Os ministérios de leitor e acólito são uma bênção que o fiel recebe da igreja que o capacita a exercer na graça de Deus o serviço do altar e o serviço da palavra. A missa dos 135 anos da morte de padre Afonso Ratisboni foi presidida pelo anúncio apostólico em Israel, Leopoldo Girelli. Em sua homilia, se referiu ao evangelho das bodas de Caná, dizendo, O Deus que acreditamos é o Senhor que se manifestou em Caná. É Ele que serve o melhor vinho. E ressaltou também que a fé não é tristeza, mas sim alegria. Alegria expressa na vida de quem um dia disse sim ao projeto de Deus nesta congregação. Eu me sinto honrado em fazer parte da congregação dos religiosos de Nossa Senhora. de Sion, que é uma congregação que existe na igreja e que tem como missão testemunhar a caridade divina, o amor de Nosso Senhor Jesus Cristo para com o povo de Israel. Foram semanas intensas vividas em Jerusalém e em todo Israel, marcadas por alguns dos principais feriados religiosos e civis do ano para o povo judeu. A Páscoa é uma das festas judaicas mais importantes. Seu nome, Passar, significa literalmente passagem. Recorda a longa travessia no deserto durante 40 anos do Egito à terra prometida, da escravidão à liberdade, sob o comando de Moisés. Na véspera da Páscoa, as famílias se reúnem para um tradicional jantar. Depois, as celebrações continuam por uma semana inteira. Muitos judeus vieram de todo o país e do exterior para Jerusalém. No dia da memória, Yom HaShoah, 2 de maio, lembram a morte de 6 milhões de judeus nos campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Uma ferida ainda aberta, especialmente para as poucas testemunhas sobreviventes. Eu pude ver várias vezes os caminhões que vinham buscar os judeus debaixo das casas. Carregavam tudo, até que minha mãe decidiu fugir. Eu tinha 11 anos. Foi um padre francês que salvou nossa vida. Para ele, todo ser humano era um dom de Deus. Todos os anos, durante o Dia da Memória, o país para ao som das sirenes por dois minutos para recordar as vítimas do Holocausto. Não podemos esquecer, mas a memória não é um impedimento ao diálogo. Hoje há outro diálogo para nós continuarmos. Aquele com os palestinos. Quando vim a Israel pela primeira vez em 1950, eu não sabia nada sobre eles. Fui entendendo gradualmente. Dois povos que têm direito de morar na mesma terra, que é pequena. Para mim, o essencial é olhar para o outro antes de tudo, como uma pessoa que tem o direito de viver e de ser respeitada. Acredito que sou o mais jovem sobrevivente do Holocausto, pois nasci em setembro de 1943. Agora que tenho 76 anos de idade, todos os anos sinto a necessidade de recontar. As diversas festas judaicas terminam com o Dia da Independência, em 9 de maio. 71 anos atrás, o Estado de Israel nascia oficialmente. Bandeiras brancas e azuis encheram os terraços, janelas e telhados dos veículos por todo o país, e em particular em Jerusalém, onde numerosos eventos foram organizados nas praças e outros locais. Oração do Senhor nos conheci. Oração do Senhor nos conheci. Oração do Senhor nos conheci. Eu lembro, quando o Daesh entrou no Iraque, em Ninave, eles diziam, ou você se convertir ou se vire, ou você se livrar, Todos esses cristãos, jazidos, outros, eles deixaram tudo, Todas as vidas de sua vida permaneceram com Jesus. Nós vimos em Sri Lanka mais de 300 pessoas mortas. Não apenas pessoas, cristãos. Isso é algo terrível que nós temos de condensar. Nós não podemos aceitar essas coisas. O extremismo cego, conduzido pelo discurso de ódio, levou à morte muitas pessoas de todas as religiões. Ataques terroristas implacáveis e bombardeios que ultrapassaram os limites da razão e da consciência atingiram mesquitas, igrejas locais de culto, crianças, mulheres e os idosos. Vamos acabar com o extremismo cego que não respeita a vida. Isso também é uma ocasião para pensar sobre todas as perseguições, todas as mortes, aparentemente, no nome de Deus. Nós vimos recentemente também em Nova Zelândia, em Sri Lanka, na Ígipe, na Nigéria, em muitos outros lugares. Muitas perseguições. Cristãos foram mortos, muslims foram mortos. Tudo isso, aparentemente, no nome de Deus. Amém. 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 Amém.